Fala rapaziada, Fernandinho aqui da FF Pesca Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui As cordinhas coloridas que eu achei mais coloridas Aqui, uma vermelha e uma amarela Estar mostrando para vocês como se faz o nó Albright É um dos nós, assim, que eu posso dizer que é um dos mais confiáveis Para você unir o desfilamento ao flúor ou ao nylon Tanto faz, e também um dos mais rápidos Esse, se você fizer de forma correta e segura Ele não vai soltar na sua pescaria E, por exemplo, se ele está na hora da pegadeira Tomou um estourão, tem que fazer outro Pô, irmão, se parar para fazer um nó na hora da pegadeira É difícil, então esse daqui vai ser o mais rápido Ele não fica com o melhor acabamento do mundo Porém, é muito seguro Ele só vai ficar com acabamento ruim para a linha muito grossa Aí ele vai ficar muito bolotudo Agora, se for para a linha fina, fica perfeito Vou fazer tanto com a cortinha quanto com o nylon Para vocês entenderem o que eu estou falando O nó fica sensacional Então vamos lá, vamos aprender a fazer esse nó agora Bacana? Então, vamos lá, pessoal Vamos dizer que essa cordinha amarela aqui Seja seu fluorocarbono ou seu nylon Como da sua melhor preferência, tá? A gente vai fazer uma dobra nele Vai fazer um looping, ó Tá vendo? Fez o looping no seu nylon No seu fluorocarbono Você vai vir com o seu multifilamento Que aqui a gente representa com essa cordinha vermelha E vai passar, ó Por baixo Do seu fluorocarbono Bacana Peguei, ó Esse aqui é o meu multi Esse aqui é o amarelo É o nylon Peguei, passei por baixo E vou fazer um looping aqui, ó Vou tentar fazer da melhor forma para vocês verem, ó Tá vendo aqui? Ó Vou deixar aqui bem demonstradinho Tá bacana? Entramos aqui por baixo Fizemos um looping passando por cima, ó Passando por cima E aí vamos travar com o dedão aqui mesmo, ó Travado A gente vai deixar uma sobra aqui E aí? A gente vai fazer esse multifilamento Passar por aqui, ó De 5 a 10 vezes Como você queira Conforme a espessura do seu nylon Do seu multi Do jeito que você quiser Na pegadeira eu geralmente faço 5 vezes Depois com calma eu faço 10 Então vamos lá Pegamos aqui Vamos lá Uma volta E sempre faz ele bem justinho aqui embaixo, galera Um dos segredos do nó é você já vir ajustando ele, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco vezes Bacana Demos 5 voltas Olha aqui como ele já tá ajustadinho aqui Pra não sair errado Se eu estivesse fazendo com o multi E com o nylon aqui Eu simplesmente salivava aqui Sacava um pouquinho disso ali É o famoso cuspe, né? Pra toda vez que você for unir alguma coisa com o nylon Com o flúor Dá uma salivada Porque na hora que você vai ajustar o nó A linha acaba esquentando E muitas das vezes ele já perde potência Às vezes chega até a romper Devido a esquentar Então dá uma salivada que ajuda muito Vamos continuar nosso nó Dada as 5 voltas aqui Muita gente faz o que? Só pega, ó Entrou por baixo A gente vai sair por cima, ó Bacana? Entrou por baixo Sai por cima O que é que a gente vai fazer aqui? Não só vai sair uma vez Por aqui por cima Como vai dar duas voltas, ó Esse é um dos grandes segredos Pra travar mais ainda esse nó Então a gente tá aqui Fez as 5 voltas Por dentro do looping Passando pelos 2 Fluor Carbon A gente vai pegar e vai sair por cima Uma vez Ó Olha lá Saiu por cima Ah, se eu apertar vai ficar bom já Mas se você der mais uma volta Aí fica sensacional Aqui, ó Olha como é que fica o nó Viu? Aí o que acontece? Como aqui a linha é muito grossa A gente vai vir ajustando com a mão Se fosse um fluor Um nylon Ajustava muito rápido Assim vai ficar o seu nó É exatamente assim, ó Eu vou fazer agora com nylon E com fluor Carbon Justamente pra vocês verem como é que é Vou pegar um multe também colorido azul Pra ficar destacado E vou fazer aqui pra vocês darem uma olhadinha Mas o nosso nó é exatamente esse É um nó 100% confiável Então vamos lá, pessoal Tô com o fluor aqui na mão Quase não dá pra vocês verem E tô com aqui um multe filamento Até peguei um mais grossinho azul Pra vocês terem uma olhada Então aqui, ó Eu vou fazer o looping com o fluor Vou tentar botar a mão por trás Pra vocês verem Tá o looping pronto, certo? E aí, ó Eu entro o multe por baixo Bacana E agora eu vou ter que tirar a mão de trás Pra poder fazer o nó Ó Bem me esquema que eu ensinei Com as cordinhas coloridas, ó Passou Vem, faz o looping, ó E aí vai Uma Duas Três Quatro Cinco Certo? Fez isso Passou Uma vez Duas vezes Vou dar só uma salivada aqui, ó E, ó Olha como é que fica Olha aí o tamanho do nó E isso que eu tô usando uma linha bem grossa Vou pegar um outro aqui que eu já tinha deixado pronto, ó Olha aqui Olha o tamanhozinho do nó E isso que eu peguei um multe muito grosso Pra poder estar mostrando pra vocês Lembrando que não é prática, galera O que você vai fazer? Vem aqui Corta o excesso Cortou o excesso Cortou o excesso Dá uma queimadinha no multe Ó Vai vir aqui agora Vai cortar o excesso também do flúor Faz aqui Dobra bonitinho Cuidado pra não perder o nó E, ó Foi E pronto Olha aqui o nó Como é que fica Quase imperceptível, lembra? É isso, galera Lembrando que quanto mais ela for fina a linha De menor espessura Mais imperceptível ele vai ficar, ó Bacana? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais um nó aí Que é FF Pass Que eu peço pra vocês E em breve vamos estar colocando outros nós aí Um abraço